canal meia noite o seu canal do terror boa noite a todos e agora vamos para o relato de hoje que é do senhor sergio isso aconteceu com ele na cidade de saltinho que fica no estado de são paulo e nessa época que foi no ano de 2001 o senhor sergio tinha 21 anos e hoje vou contar algo inesquecível que vivi na minha vida pois o lobisomem que vi estava fazendo suas maldades por querer na minha cidade pois bem e tudo começa assim eu moro em uma vila pequena na área rural que é afastada do centro e também certa época do ano tinha colheita de cana no meu município onde vinha várias pessoas de todos os estados e cidades do brasil para trabalhar nessas plantações assim então começou a época da colheita e foi passando alguns meses porém chegou a época das festas juninas e foi aí que teve uma grande festa dessas em um lugar perto do meu bairro onde também veio vários cortadores de cana se divertir nesse festejo o fato é que eu fui nessa tal festa junina com meu primo e mais o seu amigo e nisso nós já na festa fomos nos divertindo pela noite inteira mas não demorou muito meu primo arrumou uma confusão com um dos caras que trabalhava na colheita de cana e com isso meu amigo ajudou meu primo e bateram muito nesse estranho na festa depois disso fomos embora para não arrumar mais confusão bom no outro dia fomos voltando a nossa vida normalmente e eu fiquei sabendo que o cara que apanhou do meu primo ele realmente trabalhava como coletor de cana e ele ficou com um rosto inchado no entanto assim que se passou mais ou menos duas semanas eu fiquei espantado com algo que eu fiquei sabendo pois o meu amigo que ajudou o meu primo a bater no estranho na festa ele teria sido morto por um animal de grande porte em uma estrada de terra perto do nosso bairro que quando ele voltava do seu trabalho à noite um bicho o atacou depois disso alguns dias se passou e o meu primo falou que viu um animal estranho escondido em um terreno baldio na frente da sua casa e ele desconfiava que poderia ter sido essa fera que matou o nosso amigo na estrada e com essa história toda o pessoal do meu bairro ficou com medo de sair tanto de dia como à noite pela vila o fato é que a polícia ficou alguns dias atrás desse animal que atacou o meu conhecido mas os militares junto com os bombeiros não encontraram nada mas para minha surpresa o que eu soube nessa procura toda é que aquele cortador de cana que brigamos no outro dia na festa a polícia teria o levado para a delegacia por esse cara estranho estar andando pelo matagás perto do meu bairro na noite bom a época das colheitas tinham acabado e os peões já tinham voltado para os seus estados e cidades e o meu primo ainda andava assustado com a fera que ele tinha visto no outro dia no mato mas ele me disse que não viu mais esse animal e o meu primo falou também que aquela fera não era um bicho normal pois ele tinha um bolheceso nos seus olhos que era de assustar qualquer um e a sua aparência apesar de ele andar em quatro patas era igual a de um macaco e cachorro misturado eu fiquei um pouco pensativo nessa história se essa criatura tinha alguma coisa a ver com o meu amigo que morreu atacado por um animal estranho mas fora isso é que passou quase seis meses e a colheita de cana começou novamente e com isso os peões e os coletores começaram a aparecer algum deles pelo meu bairro certa noite eu estava em um bar bebendo sozinho e foi aí que aquele cara que burgou com o meu amigo e o meu primo entrou no boteco e eu percebi que às vezes esse cara me olhava de um tipo de um jeito estranho em que ele já teria me visto em algum lugar ou talvez me conhecesse mas certa hora o meu primo chegou nesse boteco e com isso aquele cara estranho cortador de cana saiu do bar com medo do meu primo que já tinha brigado com ele no ano passado naquela festa junina enfim dando horário que já era quase meia noite o bar fechou e eu e o meu primo fomos indo embora para nossas casas e começamos a andar por algumas estradas de terra pelo nosso bairro no entanto quando chegamos perto da minha casa o meu primo pegou uma outra rua que chegava na sua residência e com isso nos separamos ali mas em seguida já que cheguei no portão da minha casa do nada eu vi alguém correndo pela rua e era o meu primo e ele estava fugindo de alguma coisa com isso logo apareceu uma criatura correndo atrás do meu primo pela rua e era um bicho grande esquisito e iria alcançá-lo a minha sorte que esse animal não me viu e no desespero peguei duas grandes pedras no chão e joguei nessa fera estranha em que pegou na sua cabeça com isso meu primo veio até mim e entramos para dentro e tranquei o portão e ficamos olhando esse animal para ver o que era esse bicho nesse momento aquela fera se recuperou da pancada da pedrada na cabeça e ele foi se levantando mas para nossa surpresa essa criatura mesmo zonza ele ficou em pé se equilibrando em duas pernas e na hora eu já pensei é um lobisomem pois a aparência dessa criatura realmente ele se parecia um pouco cachorro e macaco e os seus olhos eram como luzes de fogo e isso era algo bem assustador o fato é que eu e meu primo ficamos dentro de casa quietinhos só olhando pela janela e claro peguei um facão para me defender se a criatura resolvesse entrar na minha residência e o meu primo aterrorizado ainda ficou com raiva de mim porque eu não tinha arma em casa e o meu primo me disse que foi essa fera que tinha aparecido na frente da sua casa no ano passado e que talvez foi esse lobisomem que matou nosso amigo na estrada também e nessa conversa toda o tempo foi passando e logo amanheceu e o meu primo e eu não entendíamos o que estava acontecendo desse bicho estar querendo nos pegar pois foi a segunda vez que o meu primo viu ele bom o fato é que amanheceu o dia e eu fui trabalhar normalmente e assim quando deu na hora do meu almoço passei na farmácia para comprar um remédio de dor de cabeça pois eu não tinha dormido direito por causa do lobisomem ter atrapalhado o meu sono mas para minha surpresa chegou na porta da entrada da farmácia aquele cortador de cana que tinha brigado com o meu primo e ele estava com um curativo enorme no rosto e a sua cara parecia bem inchada mas o fato é que ele me viu ali no balcão e esse estranho se disfarçou rápido e não entrou na farmácia e ele voltou para trás com uma cara de assustado como se devesse alguma coisa e eu percebi isso pois ele ficou bem espantado de me ver e nessa mesma hora a ficha caiu para mim e logo pensei que ele era o suspeito de virar esse lobisomem que nos atacou de madrugada por causa do escuro ativo na sua cabeça e eu tinha dado uma pedrada na cara do lobisomem e eu penso também que ele se vingou do nosso amigo porque apanhou na festa e tentou pegar o meu primo que ajudou a bater nele e a pedrada que quase desmaiou o lobisomem ele apareceu com o rosto inchado no outro dia com isso avisei o meu primo da situação e começamos a rondar a cidade atrás desse suspeito e não vimos mais esse homem por canto nenhum mas depois ficamos sabendo que ele ficou afastado do seu serviço por outros cortadores de cana e dias depois esse cara foi embora da cidade antes de terminar a época das colheitas enfim passou-se alguns anos depois de eu ter encontrado esse lobisomem mas mesmo assim quando acontece novas colheitas todos os anos eu já fico esperto daquele sujeito que brigou com o meu primo voltar e se ele aparecer algum dia eu iria ficar bem esperto pois a criatura pode aparecer novamente também e querer se vingar bem pessoal obrigado por assistir o vídeo e se gostaram deixe seu like e se inscreva no canal canal meia noite o seu canal do terror boa noite a todos e agora vamos para o relato de hoje que é do senhor Flávio isso aconteceu com ele na cidade de Guaratuba que fica no estado do Paraná e nessa época que foi no ano de 1998 o senhor Cláudio tinha 27 anos e hoje eu vou contar o que ocorreu certa madrugada comigo quando eu passei um dos maiores medos da minha vida quando eu me deparei com um lobisomem que conseguiu me cercar e tudo começa assim eu moro em uma vila bem perto da área rural da minha cidade portanto nessa época eu era solteiro mas ainda preservava os costumes e gostos dos sitiantes que era de frequentar um bar e principalmente pescar porém um certo final de semana um amigo meu combinou comigo de irmos pescar em uma lagoa que ficava em outro bairro próximo portanto fomos na parte da tarde nesse lugar e chegando nessa lagoa começamos a pescar e foram passando as horas e alguns peixes que pegávamos já furtávamos ali mesmo pelo local e uma frigideira com óleo e tomávamos um pouco de bebida quente enfim o meu amigo foi embora bem no finalzinho da tarde pois ele tinha um compromisso familiar bom eu resolvi ficar por ali mesmo pois ainda tinha algumas pessoas pescando pelo local o fato é que eu tinha um problema que eu pegava no sono fácil e dormia em qualquer lugar sem perceber e foi aí que logo começou a me dar um sono mas eu ainda queria ficar um pouco mais pelo local mas de repente eu acabei dormindo bem gostoso na beira do lago e para minha surpresa quando eu acordei estava tudo bem escuro nesse lugar e não tinha mais ninguém por perto eu fiquei bem assustado nesse momento e peguei a sacola de peixe e saí do local pois bem então assim eu peguei o meu caminho eu fui andando por uma rua de terra que saia no meu bairro mas enquanto eu caminhava nessa rua eu ouvi um barulho de algo correndo no mato ao lado da estrada eu fiquei assustado com isso pois poderia ser algum bicho perigoso que sentiu ou farejou os meus peixes com isso eu parei de andar e acabei subindo em uma árvore que tinha perto de mim na beira da rua da estrada para ver melhor o que estava acontecendo e o que tinha ali no mato pois deu a impressão que tinha algo grande correndo pela vegetação fiquei olhando na rua de terra e nas matas em volta mas os barulhos dos pássaros já tinham parado e voltou a ficar tudo em silêncio novamente e passando alguns minutos eu fiz um teste e joguei um peixe na estrada e nada de alguma coisa aparecer joguei outro peixe mas ainda continuou o silêncio nessa hora eu resolvi ir descendo da árvore devagarzinho e foi nesse momento que eu vi algo se levantando no meio da mata que era um vulto de algum bicho pois ele tinha a cara de um cachorro mas para o meu espanto eram os olhos dessa fera que me deixou com muito medo pois eles eram acesos como luzes e o que eu fiz foi que eu subi rápido de volta em cima da árvore e fiquei olhando aquele bicho que estava a uns 30 metros de distância de mim atrás de alguns matos e fiquei raciocinando que essa fera era inteligente pois ele não foi atrás dos peixes que joguei no meio do mato e quando eu fui descer da árvore a criatura já se movimentou me marcando e sabia que eu estava em cima dos galhos e eu quase caio nessa armadilha pois com certeza esse animal só estava me esperando descer para me atacar bom eu fiquei bem preocupado e com medo nessa hora e pensando em algum jeito de fugir dessa situação mas o que ocorreu foi que eu fui pegar a minha faca dentro da sacola de peixes e assim eu puxei um saco de sal que eu usava para os peixes e ali estava a minha faca pois bem nessa hora eu não sei o que aconteceu mas a fera que estava escondido saiu do meio do mato e vem correndo até o tronco da árvore em que eu estava e para minha surpresa esse bicho começou a rosnar e ele acabou ficando em pé igual um homem só me olhando na hora eu não tive dúvida que era um lobisomem essa criatura pois eu nunca tinha visto um animal com aquela aparência em pé e além disso ele se parecia muito com um cachorro e os seus olhos eram macabros bem brilhantes que davam uma imagem bem demoníaca e o seu corpo era todo peludo e as pernas eram meio tortas para trás era uma criatura bizarra mesmo fora essa descrição desse lobisomem o fato é que eu estava com medo dessa fera acabar tentando subir em cima da árvore mas eu notei algo estranho nesse bicho pois parecia que ele queria alguma coisa que eu tinha nesse instante eu me lembrei que esses lobisomem tem alguma relação com o sal então assim eu acabei jogando esse saquinho de sal no chão para o lobisomem pegar a criatura pegou o sal nas suas mãos mas ele ainda não foi embora e parecia querer que eu dissesse alguma coisa pois ele já não parecia tão bravo então arrisquei e falei para essa criatura vir pegar sal comigo nesse mesmo lugar de dia mas esse lobisomem parecia não aceitar essa ordem então lembrando do que os antigos falavam desse bicho que eles vinham na porta de casa pegar sal eu disse para esse lobisomem ir na minha residência durante o dia para eu dar mais sal e aí deu certo pois nessa hora essa criatura colocou o saquinho de sal na boca e ficou em quatro patas e logo em seguida essa fera saiu do local e sumiu no meio do mato nesse momento eu ainda com medo fiquei na árvore até amanhecer o dia e ainda bem que esse bicho não apareceu mas já quando amanheceu o dia eu desci da árvore e fui embora para minha casa e de tão assustado eu nem dormi e fiquei esperando o cara que virava esse bicho vir pegar o sal que eu prometi para ele no entanto não apareceu ninguém de dia e eu fiquei assustado na noite pensando que esse lobisomem poderia vir virado bicho para pegar o seu sal comigo pois eu dei essa ordem para ele vir na minha casa bem não apareceu criatura nenhuma o fato é que depois de três dias eu assustado com o risco dessa feira aparecer a qualquer hora chegou um homem no portão de casa mas ele pediu alguns alimentos nisso nisso entendi o recado e dei um saquinho de sal fechado para ele e esse andarilho disse que não voltaria mais pelo bairro e ainda bem que esse lobisomem era adestrado pois ele apareceu de dia em casa como combinamos eu não sei o que dizer desse homem estranho mas para mim ele era o suspeito de ser aquele lobisomem adestrado que eu vi no mato